Música Formas alternativas de geração de energia foram apresentadas durante os debates do Fórum Social em Porto Alegre. O uso da energia solar e a dos ventos, a chamada energia eólica, são algumas das opções que não agridem o meio ambiente defendidas por jovens participantes do Fórum. Esse tipo de energia limpa também chegou aos lares com uma cozinha solar. Confira com a repórter Daniela Almeida. Muitos desses jovens participantes do Fórum Social temático poderiam estar no conforto de hotéis, mas preferiram acampar. Individualismo apenas das barracas para dentro. Para fora o conceito é de coletividade. Espaço comum para o café da manhã, banheiro, transporte. Se o modo de viver deles é alternativo, que nada. A alternativa mesmo é a forma como cozinham os alimentos e geram energia para o local. Com aproveitamento da luz do sol. No camping de Nova Santa Rita, a 45 quilômetros de Porto Alegre, placas solares dividem espaço no gramado com uma engenhoca feita basicamente de papel alumínio e papelão. Em três horas, o feijão vai sair da panela, tão cozido como se estivesse em um fogão a gás. Realmente funciona. Toda a luz se concentra no ponto onde está a panela. E como pintamos a panela de negro, de preto, e tem uma tampa de vidro, entra o sol e se calenta muito bem com o color preto. E assim em duas a três horas, a cocina. A gente pode fazer com as embalagens de tetrapaque e de pet, a gente pode fazer um aquecedor de água e com papelão e aqueles saquinhos de batata frita a gente faz fogão solar. O Brasil conta com mais de 86% de fontes renováveis de energia. A principal dela é a hidráulica, 80%. Mas voluntários do Greenpeace, vindos de vários cantos do Brasil, querem mostrar no Fórum Social Temático que o país pode aproveitar melhor fontes como o sol e o vento. O Brasil tem potencial de sobra para aproveitar a energia do sol, a energia do vento e a energia da biomassa, por exemplo. O Brasil tem uma peculiaridade que o melhor lugar da Alemanha para você gerar energia não se compara ao nosso pior, que é Santa Catarina. E lá na Alemanha eles já produzem imensamente essa geração de energia solar. O Brasil precisa investir nessa energia, que ainda não é muito difundida aqui, porque ela é cara. A sustentabilidade também é marca do acampamento intercontinental de Porto Alegre. Aqui, por exemplo, os visitantes do Fórum Social Temático podem tomar água em copo reutilizável de papel ou de plástico reciclável. Instalado no Parque Harmonia, o camping reúne cerca de 3 mil pessoas distribuídas em barracas. Para se locomover, bicicleta, o material de propaganda do Fórum é também todo reciclável. E outras iniciativas são destacadas para tornar, pelo menos aqui, o mundo mais sustentável. Nós conseguimos alcançar um grande objetivo, que é trabalhar na sustentabilidade desse acampamento, através de banheiros químicos, utilizando e levando todos os dejetos que foram deixados ali para locais adequados, não jogando simplesmente dentro do Guaíba, por exemplo, como era feito antigamente. É importante a gente destacar que os jovens estão cada vez mais preocupados com a questão da sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto